É, e muitas vezes a gordura dos alimentos tem fama de vilã, mas nem todas podem ser totalmente eliminadas da dieta. O consumo de gorduras saudáveis, como por exemplo, o óleo de soja, o azeite de oliva e alguns peixes, ajuda a manter a boa forma e controlar o colesterol. A reportagem é de Graziella Mendonça. A gordura está presente em vários alimentos que fazem parte da mesa do brasileiro. Geralmente, ela é prejudicial à saúde, mas muitas vezes, quando falamos em gordura saudável, pode ajudar a prevenir doenças. As gorduras são as vilãs das dietas, mas isso é errado falar dessa forma. O que acontece é que nós ingerimos as gorduras de forma errada, de preferência em forma de frituras. Então, independente se nós usamos frituras com óleo muito bom, por exemplo, as pessoas falam usando óleo de azeite, mas quando nós aquecemos um óleo, mesmo que ele seja muito bom, nós transformamos esse óleo em uma gordura ruim. Se nós usarmos os óleos, por exemplo, um óleo de soja, um óleo de girassol, um óleo de canola, um óleo de milho, eles são importantes em preparações que não aqueçam muito. E se nós conseguimos colocar esses óleos de forma in natura na alimentação, eles são melhores, são bem melhor aproveitados no nosso organismo. As gorduras saudáveis são as insaturadas, que podem ser encontradas em óleos vegetais, linhaça, peixes de águas frias, castanhas, nozes, amendoins e em algumas frutas, como abacate. Já as gorduras ruins, conhecidas como gorduras saturadas, estão presentes em alimentos de origem animal, como carnes gordurosas, leite e derivados. A gordura trans, presente nos produtos industrializados, também deve ser evitada. A gordura presente nos alimentos tem funções importantes para o organismo, como o fornecimento de energia e a formação de tecidos. No entanto, o Ministério da Saúde alerta, todo cuidado é pouco na hora de ingerir esses alimentos. A moderação é palavra-chave para evitar problemas, como, por exemplo, o colesterol alto. A gordura pode ter efeitos positivos no nosso organismo. Então, mantenha sempre a opção por preparações que levem uma quantidade pequena de gordura vegetal na preparação de pratos como arroz, feijão, legume. Tempere a salada com óleo de soja, com azeite de oliva, mas numa quantidade pequena. E faça a opção por frutas, que são sempre uma opção saudável na dieta.